Tite ou Luiz Castro, o vídeo de hoje do canal do Nicola traz as preferências da diretoria do Corinthians na busca por um técnico para 2025. Preciso contar também de onde surgiu a especulação de que Matheus Pereira do Cruzeiro pode pintar como o reforço do Flamengo. Preciso te atualizar também sobre o interesse do grego Marinaques na compra do Vasco. Tem algumas curiosidades que eu preciso dividir com vocês. Vou falar ainda sobre o Grêmio tentando um chapéu no galo, sobre o CEO do Grupo City bancando a permanência de Rogério Senna e Felipão na mira do Boca Juniors. Matheusinho, jogador do Vitória, pode pintar no São Paulo? Traga uma resposta definitiva. Para completar, Leila Pereira comprando mais um avião, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, desejar ótima sexta-feira, pedir que vocês deixem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela minhas duas sugestões de apostas para essa sexta-feira, começando com o Campeonato Saudita. Estou fazendo uma aposta tripla, imaginando as vitórias do Al-Ilau, do Al-Ali e também do Al-Nasser, são os três grandes favoritos ao título do campeonato nessa temporada, ao lado do Al-It-Hat. E se essa combinação funcionar, a gente consegue uma cotação legal. À noite tem campeonato brasileiro com duas partidas, para mim o Inter é favorito contra o Fluminense, o Palmeiras é favorito contra o Grêmio, a minha sugestão é que você faça uma aposta dupla. Para participar na 1xbet é simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo-code Nicola para que você tenha direito a uma série de vantagens. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Fechado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que visita o Fortaleza nesse sábado, com o Coutinho entre os relacionados. O jogador está recuperado de lesão e deve começar no banco de reservas. Já a Paê é desfalque por conta de um incômodo na coxa. Na Lusa, informação importante sobre a SAF, há uma proposta na mesa da portuguesa de R$ 1 bilhão, oferta da XP, da Reeve e da Tauá. Importante contar que o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, prometeu para as próximas horas um parecer. Na sequência, o Conselho Deliberativo será convocado para votar se topa ou não que a Lusa seja vendida para esse grupo, mas há conselheiros de peso, de relevância dentro do clube que estão trabalhando contra. Entre eles, Beto Cordeiro, que está sempre do contra, né? Bora fechar esse giro de notícias contando que o Atlético Paranaense enfrentou o Curitiba no Clássico Sub-14. E esse jogo, que aconteceu ao longo da quinta-feira, ficou marcado pelo confronto de dois ex-jogadores. Um ex-jogador do Curitiba e o outro atleta do Atlético Paranaense. Os filhos do Alex, ex-jogador do Coxa, e do Fernandinho, que ainda defende o Furacão, se enfrentaram. É bem verdade que eles começaram no banco de reservas e acabaram entrando no decorrer da partida. Atletiva que terminou com vitória por 4x0 do Coxa, que passou para a final do Campeonato Sul Brasileiro Sub-14. Hora de te atualizar sobre Leila Pereira, que segue gastando bastante. Talvez nem tanto no Palmeiras, mas nas empresas dela. A nova aquisição é de mais um avião para placar linhas aéreas, aquela empresa de aviação que a Leila montou em 2022. Em 2023 ela comprou um avião Embraer E-190 e, nesse ano, mais uma aeronave do mesmo modelo. Essa aeronave foi adquirida de uma companhia aérea africana que faliu durante a pandemia de Covid. Segundo avião que vai operar na placar linhas aéreas. Mas a curiosidade é que, apesar de ter mais um avião, a Leila ainda não conseguiu as licenças exigidas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para poder fretar o seu avião. Então ela ainda não pode cobrar taxas quando alugar seu avião. A ideia, quando ela montou essa empresa, é que os clubes de futebol e pessoas de muito dinheiro tivessem a possibilidade de fazer o aluguel do avião. O Grêmio e o Vasco têm viajado com alguma frequência no avião da Leila, mas não pode haver essa cobrança. E aí só mais uma curiosidade. Palmeiras e em Grêmio se enfrentam nessa noite no Allianz Parque, jogo que não deve ter lotação máxima, até por conta da desmotivação do torcedor ao Iverde, mas os gremistas vieram a São Paulo no avião da Leila Pereira. Será que ela não cobrou mesmo? Bora falar agora sobre Mateuzinho. O grande destaque do Vitória pode jogar no São Paulo? Essa especulação existe desde que o Vitória deixou clara a sua intenção de ficar com o volante Luan para a próxima temporada. Vocês lembram do Luan, jogador formado na base do São Paulo, não conseguiu ter espaço com o Zubeldi e foi emprestado para o Vitória. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o presidente do Vitória, o Fábio Mota. Presidente, o senhor pretende ficar com o Luan? A resposta foi sim. Inclusive, já conversei com o Júlio Casares, que é meu amigo, pedindo um reempréstimo ou alguma negociação em definitivo. De acordo com o presidente, essa negociação vai ser conduzida ao fim do campeonato brasileiro. Ainda não há nenhum acerto. Perguntei para o mesmo presidente do Vitória se existe alguma chance de o Mateuzinho ser envolvido numa troca, ainda que o São Paulo tenha que colocar dinheiro. Resposta do presidente do Vitória, abre aspas, o Brasil todo já me sondou pelo Mateuzinho, mas não houve nada do São Paulo. E é zero a chance dele ir para o tricolor. Diga à torcida do São Paulo que esqueça o Mateuzinho. Ele não sai daqui somente pelo valor da multa. Então, o presidente do Vitória é escancarando que só vai topar negociar o atleta mediante pagamento da multa. Multa que está avaliada em R$ 460 milhões. É óbvio que ele joga esse valor nas alturas para deixar claro que não tem a intenção de negociar. Depois eu perguntei, mas presidente, por que tanto tem inteligência em relação a isso? Ele respondeu, Nicola, sabe quantos pontos o meu time fez no campeonato brasileiro sem o Mateuzinho? Eu disse não. E a resposta, 11% dos pontos, não, o aproveitamento do Vitória sem o Mateuzinho é de 11%. Enfim, toda vez que ele não joga, o Vitória tem campanha horrorosa no campeonato nacional. O jogador comprado por R$ 500 mil, valor que equivaleu a 70% dos direitos econômicos. Contrato renovado recentemente até 2028. Na temporada são 49 jogos, 6 gols e 9 assistências. Preciso repercutir agora uma declaração que o Felipão deu a uma rádio argentina admitindo a possibilidade de trabalhar no Boca Juniors no próximo ano. Segundo o Felipão, o Ikelme procurou uma pessoa próxima a ele para abrir conversas. Felipão disse que nesse momento da temporada ele não pode voltar a trabalhar, tem resolvido coisas pessoais no Rio Grande do Sul. Mas que para o ano que vem ele estaria disposto a aceitar, debater, conversar com o Boca Juniors ou outros clubes, ele descarta qualquer possibilidade de aposentadoria. A pergunta que eu quero deixar para você é, o que você pensa de Felipão no Boca Juniors? E aí vou acrescentar mais uma. Felipão caberia no seu time do coração? Existe um boato, um rumor de que ele pode se tornar o diretor técnico do Grêmio no próximo ano. Quero falar agora sobre Rogério Senne. Campanha ok com o Bahia no Campeonato Brasileiro, com tropeços contra São Paulo, Flamengo, enfim. O Bahia vai terminar a temporada sem nenhum título. Nenhum campeonato baiano foi conquistado. E a grande pergunta que surgiu a partir daí é, Rogério Senne fica ou não para a próxima temporada? Rogério tem sido especulado inclusive no Santos. Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, deu uma entrevista ao pessoal do GE para deixar bem clara a situação. O executivo, que comanda 13 clubes do Grupo City, passou os últimos dias no Brasil para acompanhar mais de perto a operação do Bahia. Resposta do Ferran sobre a possibilidade de saída do Rogério Senne. Abre aspas. Posso dizer que o nível de satisfação e de trabalho com o Rogério Senne é do mesmo nível do Pepe Guardiola. Estamos contentes? Ele fica. Vai ficar agora e vai ficar para a próxima temporada com toda a certeza. Fecha aspas. O Ferran também foi perguntado sobre prazos para o Bahia brilhar. A resposta foi, abre aspas, o City foi o melhor clube do mundo, né? E o número de títulos que a gente ganhou é espetacular. Mas, lembrem-se, são 15 anos de trabalho. O ano zero do City é 2008. E a gente não ganhou um campeonato nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ferran ainda foi questionado sobre as metas do Bahia com o Grupo City, abre aspas, a curto prazo o objetivo é estabilidade. No início dessa temporada, o que eu pedi foi construir um elenco com zero risco de rebaixamento. Depois, o objetivo vai ser vencer o título. A gente quer ser campeão. Fecha aspas. Bora falar agora sobre o Grêmio e a tentativa de um chapéu no Galo. O Atlético negocia há algumas semanas a volta de Rodrigo Caetano à cidade do Galo para ser o CEO do futebol. Rodrigo disse que não poderia dar uma palavra final antes dos jogos da data FIFA. No mês de novembro, a seleção brasileira enfrenta Uruguai e Venezuela. O Atlético está em compasso de espera. Foi quando surgiu, nas últimas horas, a notícia no Rio Grande do Sul de que o Grêmio tenta atravessar o Galo para contar com o Rodrigo Caetano como diretor executivo de futebol no ano que vem. O que eu posso contar em relação à minha apuração? O Rodrigo foi sondado pela diretoria do Grêmio e já meio que descartou. Não vai haver avanço nessas tratativas. Hoje, o Rodrigo tem duas possibilidades. A permanência na CBF ou o acerto com o Atlético. É importante contar que uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, depois dos dois jogos da seleção, vai ser definitivo. O Rodrigo vai colocar na mesa a necessidade de mudanças importantes na CBF. Ele quer ter uma voz mais ativa. Ele quer ser mais protagonista. A impressão das pessoas próximas do Rodrigo é que ele está incomodado por não ter participação. A verdade é que o Edinaldo Rodrigues centraliza demais as histórias e as condições, as decisões. Dessa maneira, se continuar desse jeito, o Rodrigo vai pedir para sair da CBF para trabalhar no Galo. Caso contrário, se houver uma mudança, ele pode até permanecer na CBF, abrindo mão do convite no Atlético. Quero falar agora sobre o grego que tem a intenção de comprar um clube no futebol no Brasil e tem o Vasco hoje como prioridade. Eu me refiro a Evangelos Marinaques, formação que você soube primeiro no canal do Nicola. O dono do Norte-Ran Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, tem a intenção de ter um time no Brasil e contratou o Edu Gaspar para encontrar esse time. Novidade que eu queria acrescentar são duas. Primeira delas, o Marinaques teve suas redes sociais invadidas por torcedores vascaínos. A conta dele no Instagram, por exemplo, bateu recorde de comentários na última foto. Tem uma postagem lá de uma bandeira da Grécia, o Marinaques é grego, e já são mais de 2.286 comentários. Basicamente, 95% de comentários de vascaínos pedindo que ele avance nessa negociação e compre de fato a SAF do Vasco. Em média, as postagens do Marinaques costumam ter entre 50 e 100 comentários, um recorde absoluto, muito vascaíno participando. A coisa foi tão fora do comum que o Marinaques decidiu bloquear novos comentários. Se você entrar lá e quiser fazer seu comentário, não conseguirá. Só para completar, queria te apresentar um pouquinho mais sobre quem é esse grego que mexe com a indústria naval. São mais de 98 navios na frota dele. Recentemente, um acordo bilionário para transportar petróleo a partir do Iraque para todo mundo. O Marinaques costuma investir pesado nos seus clubes, mas não tem muita paciência com a falta de resultados. E quase sempre sobra para os técnicos. No Olimpiakos, em 13 anos, foram 15 técnicos. Média superior a um técnico por ano. Cinco portugueses passaram por lá. Já no Nottingham Forest, onde ele está há seis anos, já foram seis treinadores. Média de um técnico por temporada. Basicamente, algo que a gente já está bem habituado no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Matheus Pereira, o craque do Cruzeiro, pode pintar no Flamengo. Quero contar que essa especulação começa entre torcedores rubro-negros e tem a ver com o fato de, no fim da partida, vitória do Flamengo por 1x0 contra o Cruzeiro na última quarta-feira, no Independência, câmera ter flagrado o Matheus Pereira conversando com o Felipe Luiz. Essa conversa também contou com a presença do Michael. Importante lembrar que Michael e Matheus Pereira jogaram juntos na temporada 2021-2022 no Al-Wilau. O que chamou a atenção foi a presença do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, batendo esse papo com o Matheus Pereira. O fato de o Matheus ter saído reclamando do Fernando Diniz por ter sido substituído e a necessidade do Flamengo em contratar mais um meia para a próxima temporada foram os combustíveis para que torcedores rubro-negros entendessem que há negócio. Não há nada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Cruzeiro que assegurou que não há sondagem nem proposta pelo Matheus Pereira, além de nenhum interesse em negociar. Essa pessoa ainda lembrou que o Matheus é muito cruzeirense, torcedor fanático do clube, contrato até junho de 2026. Recentemente ele foi comprado do Al-Wilau e passou a ter um dos maiores salários do futebol brasileiro, acima de R$1,5 milhão por mês, dono do maior salário do atual elenco, nenhuma chance de o negócio acontecer. Se o Flamengo busca um meia, vai ter de encontrar uma outra opção no mercado. Nem estou dizendo que o Flamengo tem interesse no Matheus Pereira, mas certamente não será com o jogador do Cruzeiro que haverá negócio. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Corinthians e a busca por um técnico. O Ramon Dias cumpre seus últimos dias de clube. Apesar de ter contrato até dezembro de 2025, ele não conseguiu convencer a quase ninguém. E na diretoria já há um consenso de que no fim dessa temporada ele será demitido e um outro treinador será contratado. A maior prioridade, o plano A hoje, é Luiz Castro, técnico português com quem troquei mensagens nos últimos dias. O Luiz não descartou fazer negócio com o Corinthians, o que ele deixou claro é que em 2024 ele não trabalha, tirou alguns dias, algumas semanas de férias para curtir família e descansar. Sobre Tite, nome que passou a ser especulado de forma mais forte nas últimas horas. Há quem garanta que o Tite interessa ao Corinthians. Eu diria para você que ele é um plano B, uma segunda opção. Até porque a resistência ao nome do Tite dentro do Corinthians, o próprio presidente Augusto Mello não morre de amores pelo técnico. Que essa resistência, essa diferença, essa dificuldade tem a ver com o comportamento do próprio Tite no ano passado. Nem era essa atual diretoria quem comandava o Corinthians. Mas repercutiu muito mal saber que o Tite foi procurado em quatro oportunidades ao longo do ano de 2023 e deixou claro em todas elas que não trabalharia, que ele havia tirado um ano sabático para descansar. Uma semana depois aparece o Flamengo ainda no ano de 2023 e o convido ele acaba aceitando esse convite. Então, posso dizer que o Tite só terá a chance de ser contratado pelo Corinthians se as tratativas com o Luiz Castro não avançarem. Técnico que enquanto comandava o Botafogo ganhava dois milhões de reais por mês, ele e sua comissão técnica é mais ou menos nesse patamar financeiro que o Corinthians tenta chegar a um entendimento com ele para 2025. E você, toparia a volta do Tite? Entende que o Corinthians agiria certo ou errado se levasse essa história adiante? Já usa o espaço para comentários. Se não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com vídeo, live e tudo mais. Braço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.